Eu acho que competir em dupla é muito mais gostoso do que competir sozinha. Eu acho que se fosse só uma velejada ou outra, às vezes sozinha se dá mais liberdade para não depender de outra pessoa. Mas acho que quatro anos velejando juntos é muito mais divertido do que fazer sozinha. Acho que para mim velejar com a Martinha, sem dúvida, é uma experiência única. Porque além de amigo, eu admiro muito ela. E para mim também, eu sempre velejei em barco com dupla e eu gosto muito. Porque além de você estar no meio da natureza, você se sente em boa companhia. Então é muito bom.